Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês uma alteração na data da skin da Sena Prestígio. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games, me ajuda a pegar os 28 mil inscritos, que é a nova meta, e bora aqui para essa mudança. Em resumo, a Sena Prestígio chegará no dia 28 de abril, patch 12.8, custando 125 essências míticas, dando o ícone mais moldura. A skin ficará disponível na loja mítica pelo mesmo tempo que as cápsulas Eclipse vão ficar disponíveis na loja, ou seja, duas atualizações, o que equivale em teoria a uma data próxima do dia 25 de maio, patch 12.10. Entretanto, o arquivo do PBE diz que as cápsulas Eclipse vão ficarem disponíveis no LOL no dia 13 de maio, como vocês podem conferir bem aqui. Dessa forma, temos duas possibilidades. O arquivo do PBE está errado e a data final para obter a Sena Prestígio e as cápsulas Eclipse será atualizada para algo próximo do dia 25 de maio, ou a data final para obter a Sena Prestígio e as cápsulas Eclipse será o dia 3 de maio. O informativo da Riot está errado e será atualizado no futuro. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo o que você achou dessa mudança de data. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!